Familiares dos jovens que estão em treinamento do programa Jovem Rural participaram nesta terça-feira, dia 4, de um encontro no Centro de Treinamento da Ipagre no Cetreve. A sucessão familiar na agricultura é também motivo de preocupação para a sociedade. Por isso, foi um dia de muitas palestras, instruindo também aos pais para os desafios e oportunidades com seus filhos a permanecerem no campo. Sirlei Wernig, extensionista e coordenadora do programa Jovem Rural, fala sobre este dia. Sirlei, mais uma vez o encontro, desta vez, é com as famílias desses jovens. O que significa mais este momento? Nossa, um grande momento para a Ipagre, para o Centro de Treinamento de Videira e a gente como coordenadora do curso, um grande momento de aproximação. Aproximação do nosso trabalho para com as famílias, para que eles possam entender o processo e trabalharmos juntos nesse desejo de que essa juventude se fortaleça, essa juventude seja protagonista de uma linda história, de continuidade. Uma continuidade que vai ter quando tiverem um relacionamento, tiverem confiança, tiverem uma cumplicidade muito bonita. Pais e filhos são pais jovens que precisam estar pensando já sim em jovens sucessores. E isso faz com que a gente perceba a necessidade de aprofundarmos tudo isso. Então hoje é um dia sim, muito especial, onde nós vamos estar fortalecendo tudo isso juntamente com os pais. Vera Esquilquete, né? Ela também é membro da Escola de Pais, mas um momento gratificante de estar passando conhecimento para os jovens. Os jovens que devem ser sucessores das famílias no campo, né Vera? Olá para todos. Isso, a Escola de Pais é honrada demais com essa parceria que temos com a Ipagre, onde em primeiro momento conversamos com os jovens. E são sete encontros que os jovens têm. E nesses encontros falamos justamente sobre isso, a convivência familiar, o poder do diálogo, o poder da negociação na família. Porque eles serão sucessores, né? E hoje aqui conversando com os pais, procurando fazê-los compreender esse momento importante de convivência, de diálogo e de parceria. E a Ipagre e a Escola de Pais, parceira sempre, isso é muito bom. Você sabe que a família, ela é a célula maior da nossa sociedade, né? E os jovens, eles têm, nos encontros que nós temos à noite, aqui no Cetreve, quando eles aqui estão, fazemos essa reflexão com eles do importante papel da permanência e da convivência em família. E nada melhor do que o diálogo, né? O diálogo e a atenção sempre junto com os pais. Sempre com um tema diferente. Sempre, a cada noite, falamos sobre o papel que eu desempenho na sociedade, como eu vou preservar os valores que eu tenho na minha família, como o jovem pode trabalhar as suas emoções, a sexualidade na vida de cada um, de cada um de nós, e qual é o meu projeto de vida agora, enquanto jovem, já amadurecendo. Essas são as reflexões que fazemos com os jovens. Também estamos aqui com uma jovem rural, né? A Dani Kiele, que vai nos contar um pouquinho dessa experiência. Dani, conta pra nós aí sobre essa experiência, já tinha participado desses encontros, como que está sendo pra você? Pra mim está sendo um momento de muitas descobertas, desde a primeira alternância, aonde tenho feito muitas amizades, muitos conhecimentos, e abrangendo novos conhecimentos pra levar pra propriedade, em torno de busca de recompensas. Hoje, o que vocês produzem lá na propriedade? A nossa produção mais forte hoje é a produção de tabaco, que é de fumo, a produção de milho, alho e arroz. Conhecimento que se aprende aqui, leva pra lá e transforma também a propriedade. Nossa, é um conhecimento ótimo entre tudo, desde solo até... A planta é demais, né? Então, acho que isso tem sido abrangente pra tudo. Experiência que você vai levar pra toda a vida, pra gerações e gerações. Isso, vai ser uma coisa que eu vou pegar pra mim e vou levar de geração em geração, desde mim até meus filhos. Estamos aqui com o Jacir Zago também, né? Morador aqui de Videira, e também participando desse encontro hoje, a família dos jovens rurais. Um encontro prazeroso, que vem trazendo um pouquinho mais também de conhecimento do que os filhos estão fazendo aqui, do que isso pode fazer a diferença na propriedade, né, Jacir? Sim, é uma forma de conhecimento diferente, que é dos pais só, né? Dá mais um incentivo pra eles, né? Pra continuar na propriedade e aprender alguma coisa também, né? E um curso desses é bom, né? Hoje, pros jovens, qual que é a maior dificuldade hoje dos pais de manter o jovem hoje no campo? A maior dificuldade é fazê-los gostar da propriedade, não da propriedade, mas do trabalho em si, né? Da propriedade, né? Então é um jeito de fazê-los pegar gosto, né? Fazendo uma coisa diferente que na propriedade, né? Assim eles fazem os trabalhos, pesquisa, tem os extensionistas da IPAG que dão uma força, né? Assim eles conseguem ter uma visão diferente, não só do trabalho braçal, né? Hoje a tecnologia vem tomando espaço também no campo. E essa tecnologia também, de qualquer forma, ele vai chegar no campo também? Sim, com esse curso ajuda pra eles aprender também, né? Nessa tecnologia, né? Pegar essa tecnologia diferente, né? Hoje, você como pai, o que você tem a dizer assim pros jovens hoje que estão no campo, pra eles continuarem no campo, buscarem esse aperfeiçoamento, esse conhecimento, pra continuar levando e também, né? Outras gerações no campo. Que eles procurem um conhecimento diferente, né? Não só o braçal, que a tecnologia hoje leva bastante, e tem que fazer alguma coisa diferente, né? Não só ficar em casa, tem que buscar o conhecimento também, né? Não vem só de esperar que o conhecimento venha até eles. Eles que busquem um conhecimento que é rentável, não é só na cidade que dá pra viver, no interior também, com o serviço da propriedade, também dá pra sobreviver, vamos dizer assim, bem, né? É só buscar o conhecimento, né? Trabalho bem feito gera bons resultados. Isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.